Fala galerinha do Tube, beleza? Pessoal, uma dica aqui pra vocês, um produtinho pra motor diesel, tá? Tem esse aqui, que é pra motor diesel, esse do diesel que eu não tinha usado ainda, a gente usa bastante esse aqui, da Colby Perfect Clean, você coloca no tanque de combustível. Se o carro tá dando uma falharinha de bico, aí você troca o filtro de combustível primeiro, aí com 15, 20 litros, você adiciona esse frasco aqui, ó, por uma corretiva, certo? Pra uma preventiva, você enche o tanque e adiciona um desse aqui, certo? Vai bem pra caramba, recomendo. Esse aqui é pra motor diesel, só que eu tava esperando fazer funcionar a caminhonete, pra gente adicionar um desse aí no tanque e tal, só que a caminhonete funcionou e depois não quis mais ligar. Agora eu vou mostrar pra vocês, eu já fiz uma limpezinha aqui mais ou menos, mas ainda tô montando a bomba de alta dela aqui, ó. Aí, ó, o que acontece, ó, só pra vocês entenderem, isso aqui, ó, é uma pista, né? É como se fosse uma bomba de direção hidráulica. Aí vai ter esses grampinhos aqui, ó, e eles entram aqui, né, ó, ó, e a hora que isso aqui roda, isso aqui ele destaca do lugar aqui, ó, tá? E ele faz a pressão do óleo ser empurrada e dá uma pressão maior no carro, no caso ele expande isso aqui, tipo centrífuga. Daí, o que acontece, isso aqui tava tudo travado e tava falando pro Dedé, se eu não tivesse desmontado uns quinze dias atrás, eu ia falar que era sujeira de tempo, mas nós limpamos isso aqui todinho, essas peças aqui, ó. E aí, ó, você pode ver que tá pesado aqui, ó, porque isso aqui, ó, quando você solta isso aqui, ele já cai tudo no chão, ó, ele não cai porque tá pesado. Só que eu já limpei aqui, vou mostrar, peraí. Ó, eu já limpei, eu limpei como? Eu peguei o produto, ó, peraí, peraí, ó, eu peguei o produto, abri ele aqui, ó, tá? Ó, Perfect Clean Diesel, tá? É da Perfect Clean, da Colby, daí ele é pra diesel. Aí, ó, eu abri aqui, ó, certo? E aí, eu embebedei um paninho aqui, ó, ó. Olha lá, ó, embebedei o paninho. Deixa eu tampar aqui pra não evaporar, que é um produto bem forte. E aí, o que eu fiz? Fiz aqui, ó, ó, na peça, ó. Ó, pense no diesel que tá impregnado aqui, ó. Aí, ó, eu vou vir aqui limpar, ó, essa pecinha aqui, ó, 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 eu vou limpar a item por item aqui, ó. Olha só o amarelo que tá saindo aqui, ó, tá vendo? Ó. Ó. Nossa, tô, tô ruim pra limpar aqui, hein, ó. Ó a sujeirada que sai aqui, ó. Deixa eu molhar mais, que tá, já secou, ele seca muito rápido, tá calor hoje aqui. Choveu ontem e hoje tá calor. Ó, ó, vou molhar mais aqui, ó. Vamos virar em duas partes aqui. Ó, pessoal, ó a sujeira que tá lá, ó. Tá vendo? Quanto tá porra. Hum? E agora eu vou mostrar pra você como que a pecinha tem que ficar aqui, tá? Aí, nós tá sofrendo com essa caminhete, por quê? Arruma uma coisa, aparece outra. Arruma uma coisa, aparece outra. Aí eu dei uma volta com ela, e ela morreu comigo no caminho. Quando eu abasteci o tanque, o carro, pum, não funcionou mais. Vem, traz de guincho de novo. Ó. Ó, mais ou menos aqui, só pra vocês entenderem. Depois eu vou, eu vou limpar bem limpinho aqui, ó. Mas tá vendo? Agora eu limpei, ó. Agora, essas pecinhas aqui, ó, eu vou limpar só uma, pra vocês verem. Pera aí, ó. Tá aqui, ó. Eu vou limpar só uma aqui, ó. Pra vocês verem, quem tem motor diesel, o produtinho é top. Mas eu tô fazendo a limpeza aqui, nas peças, na verdade era pra ajudar no tanque. Só que eu tô fazendo esse aqui, porque eu preciso da bomba funcionando, pra dela puxar, pro motor. Parou de sair, não saia mais nada. Travou. Não ia mais nada pro reio lá. Pra flauta, né? No caso, é diesel falar reio. Ó. Aí, ó. Agora eu vou mostrar pra vocês, ó. A pecinha agora limpa. Olha só. Ó. Tá vendo? Ó. Molinha agora, ó. Olha só. Ó. Ela até, até chega a ter caído aqui, ó. Tá vendo? Ó. E ela tava tudo travada aqui, ó. Tem uma posiçãozinha certinha, que fica aqui. Certo? Aí, o que eu ia fazer, ó. Eu ia jogar todas aqui. Olha, um verniz que fica aqui na peça, ó. Ó. Tá vendo? Esse verniz colou elas ali, ó. Que não saía. Agora, ó. Com o produto, ó. Onde eu passei aqui, ó. Ó. Vou só dar uma passadinha aqui, ó. Ó. Cadê o verniz, ó. Tá vendo? Ó. Chique, não? Aí, o que eu vou fazer, ó. Aqui, tava todo amarelo. Eu vou mostrar o amarelo que tava aqui, ó. Esse amarelo aqui, ó. Quer ver? Ó. Pera aí. Ó. Ainda fez uma revisãozinha nessa bomba. Olha o amarelo que tá lá dentro, ó. Ó. Aí, eu vou passar, ó. Meu dedo aqui, ó. Eu vou passar o dedo lá dentro, ó. Ó. Tá vendo? Ele fica um resíduo. Ó. Aqui tá limpo. Porque tinha uma peça passando aqui, né. E lá. Tá hiper, mega amarelo, ó. Aí, ó. O que eu vou fazer aqui, ó. Pra vocês verem, ó. Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz nessas pecinhas aí, ó. Eu vou pegar a ponta aqui do pano. Ó. Ó. E vou passar lá dentro, lá, ó. Pra vocês verem, ó. Ó. Olha só. Olha lá. Ó. Ó. Ó como limpou ali. Só ali que eu passei, ó. Ó. Olha só. O negócio derrete mesmo, pessoal. Ó lá. Olha ali. Ó. O negócio não consegue nem focar. Agora eu vou passar lá no fundo, lá. Que dá pra ver onde ele encostou, lá, ó. Vou passar lá no fundo, ó. Olha só. Ó. Olha só a corzinha. Tá vendo? Isso que é produto bom pra limpeza. Aí que eu ia fazer, ó. Eu ia pegar. E tava revisando essas bombinhas aqui. Eu não sei o nome que falar. Porque a gente não mexe muito com esse motor diesel. Mas eu fiz uma revisãozinha tudo nas esferas. Aqui, limpei tudinho. Aí agora, ó. Vou fazer isso aqui, ó. Ó. Por quê? Só falta isso aqui pra mim terminar esse motor desse cara aqui, entendeu? Porque a gente já fez o motor inteiro dele. O módulo deu problema. A gente tirou o módulo, colocou um outro módulo. Fizemos funcionar. Só que daí quando funcionou, o motor deu uma hora mais ou menos funcionando. Aí o carro veio a desligar, certo? Ó. Vou colocar aqui também, ó. Aí vou pegar um pincelzinho aqui, ó. E vou bater lá, ó. Onde eu tava mostrando pra vocês naquela hora, ó. Caiu uma paletinha aqui, ó. São cinco paletinhas, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Ranger pós troque. Tá? 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 Ó. Deu naquele grau mesmo. Porque ela tem que funcionar lá na hora. Lá ela não tava jogando nada pro reio, tá? Tava zerada. A bomba de combustível tava travada. De sujeira. Aí, ó. Vou deixar aqui. Essas peças aqui, ó. Ó lá, ó. Vamos tentar limpar aqui, ó. Olha a cor que tá aqui, ó. Ó. Olha só. Ó lá. Olha a cor agora. Tá vendo? Limpa, limpa, perfeito mesmo. O negócio é top. Ó. Isso com pouquinho que tá aqui só, hein. Agora, ó. Eu vou limpar essa bomba aqui, ó. Ó. Pincel mesmo, hein. Ó. Bora assim, ó. Olha lá. Limpa na hora, Dede. Vamos lá. Nem parece que faz uns quinze dias que não é mexeu nela, né? Deixamos zeradinha. O diesel velho, ele... Ele regaça. Vira uma cola, meu. Aí, você acha que o diesel é pra limpeza? O diesel, ele... Ele vira impuro. Ele fica ruim demais. Ó. Depois, né? Vai bater uma VAP aqui pra sair a sujeira, tá? O resíduo do... Do pincel também aqui, ó. Muito cuidado pra não ficar preso. Ó. Eu vou jogar um pouquinho de produto aqui dentro, aqui. Olha. Ó. Ó, a peneirinha que fica aqui, né, ó. 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 Já aproveitar e limpar tudo E aí, pessoal, mostrando pra vocês O produto da Kobe Top no mercado Super recomendo O negócio aí é forte Ele tira o amarelado do diesel mesmo Ou seja, o efeito que ele tá fazendo aqui Quando ele chegar nos bicos, ele vai tirar tudo Aquele resíduo que tá impedindo lá Que legal Isso que eu nem limpei ainda Praticamente Aqui tá um amarelinho ainda Olha o amarelão ali Beleza, pessoal? É nóis Forte abraço Deixa o like Tá? Sucesso Com Deus Amarelinho ainda